Dia 3 de junho, 10 horas da manhã, Pavilhão do Rio Centro, Rio de Janeiro. Abertura solene da Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Mais de 90 chefes de Estado e de governo vão discutir e aprovar leis que garantam a saúde e o futuro da terra. Rio 92, a mais importante conferência deste final de século. Rio 93, a mais importante conferência do Rio 92, a mais importante conferência do Rio 93, a mais importante conferência do Rio 93,